Música Nero aqui galera, bemvenidos a mais um vídeo E hoje eu vou falar de um assunto polêmico aqui Não se preocupe que não é mamilo, tá? Mas é um assunto que muita gente fala aqui sobre a nossa cidade, né? Assim como vocês já viram aí no título, né? Mas antes, se você não é inscrito, tá esperando o que, meu? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Então vamos lá Um dos motivos por eu ter mudado de país, né? Saído do Brasil, né? Foi essa questão da segurança, né? Segurança versus violência, né? Por que que eu fiz isso aqui? Eu morava em São Paulo, né? E como vocês sabem aí, a violência no Brasil é muito grande, né? Principalmente essa cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Acho que Rio de Janeiro mais ainda, né? Do que São Paulo, né? Todo mundo sabe que é horrível você ter que sair de casa e ficar com medo, né? De ser assaltado, de repente Já é sofrido pra você conquistar as coisas no Brasil, né? Você comprar um celular novo, por exemplo, né? Uma roupa nova, de repente um carro Já é sofrido, é muito sofrido, né? E assim, vir uma pessoa e levar de você do nada, né? Levar embora, né? E perigoso você até perder a vida por causa disso, né? Porque hoje em dia a bandidagem não tá nem aí, né? Com a vida da gente, né? A vida da gente vale zero, né? Não vale nada, né? Tanto que tem bandido que mata por nada, por prazer, né? Tipo, mata e sabe que vai ser solto, né? Então fica essa impunidade aí, né? Mas vamos falar do assunto do vídeo aqui, né? É perigoso essa cidade que eu moro? Essa cidade, a cidade de Newark, é uma cidade muito grande, né? Uma metrópole aqui, né? É a maior aqui do New Jersey, né? Assim, existe violência? Existe violência, mas não no mesmo grau de violência que a gente tá acostumado no Brasil, né? Tipo, de você ficar alerta 24 horas, né? Mas acontece sim, gente. Tipo, não vou falar que, ah, nunca aconteceu um roubo, nunca aconteceu um crime, né? Eu vou mostrar uns vídeos pra vocês agora, né? Que aconteceu semana passada, né? Em dois dias. Um aconteceu numa quarta-feira, né? Aqui na Market Street, né? Que é uma rua bem próxima aqui da onde eu moro, né? É mais próxima da onde eu morava quando eu cheguei aqui, né? Aconteceu por volta das 11h30 da manhã, né? Um homem, ele chegou... Atravessou a rua, né? Aí ele viu duas mulheres caminhando com uma criança, né? E uma dessas mulheres tava grávida, inclusive, né? Aí ele vem da aproximação dessas mulheres, aí ele voltou, né? E foi em direção a elas pra atacar, né? Aí dá pra ver que ele tenta puxar a bolsa da mulher de qualquer jeito. Elas meio que lutam, né? Pra não deixar ele. Só que o homem é grande, né? É um homem grande. E aí não tem jeito, né? Ele agride a moça, a moça grávida, né? Isso tudo enquanto a criança tá assistindo, né? É bizarro, né? Aí ele consegue pegar e vai embora, né? Isso me faz lembrar, tipo, aqueles assaltos que a gente ouvia muito falar de... Como que eu falo? De adolescente, né? No Brasil acontece muito quando é adolescente que vem dessa forma, né? Vem puxando suas coisas, né? Só que o modo como eles abordam a gente no Brasil é diferente, né? Tipo, já dá medo antes mesmo da pessoa começar a agressão, né? Porque eu acho que é mais intimidante, né? O jeito que eles chegam, né? Eles chegam falando assim, ai, perdeu, perdeu, né? Nisso você já gela, né? Tipo, essa é a pior palavra que você pode ouvir. Perdeu, né? Já tentaram me assaltar no Brasil umas duas vezes já. Felizmente, os caras não estavam armados, né? Então eu consegui me defender, né? E não me levaram nada, né? Inclusive na época, né? Mas eu sei como é uma pessoa chegar em você pra tentar levar suas coisas, né? Esse segundo vídeo aqui, ele aconteceu aqui na Fair Street, né? A Fair Street, pra quem acompanha o canal, né? É a vinda da principal aqui do Ironbound, né? É lá onde tem todos os comércios. Já mostrei ela algumas vezes pra vocês, né? Isso aconteceu seis horas da manhã, né? Essa moça tava indo trabalhar, provavelmente, né? Uma senhora, aliás. Quando encostou, esse carro já tava encostado ali, aliás, né? E aí saiu o bandido ali com uma arma, né? E tentou roubar a bolsa dela, né? E os dois estavam armados. Inclusive o cara deu uma coronhada, né? Com a arma na cabeça da mulher e vazou no Honda Civic ali, né? Tipo, é bizarro você ver essas coisas acontecendo, né? Porque a gente sai do nosso país com medo dessas coisas, né? E você vê acontecendo aqui, é muito triste, né? Mas eu não vou dizer que isso não acontecia antes. Porque eu já ouvi relatos, né? De brasileiros que foram agredidos aqui, né? Por razão nenhuma. Muitas vezes voltando do trabalho, né? E encostou uma pessoa e começa a bater, assim, no nada na pessoa e rouba ela, né? Então, é uma coisa que acontece, gente. Igual eu falei, não é com a mesma frequência do Brasil, né? Que você tem que... Você fica alerta 24 horas, mas aqui tem que tomar cuidado também, né? A polícia tá investigando, né? Esses dois casos aí, né? O primeiro, eles já identificaram a pessoa, só tão na busca, né? Porque ela tá foragida ainda, né? Mas esse que agrediu a senhora aí é um adolescente de 17 anos, né? Já foi preso, já, né? Tá aguardando julgamento agora, né? Então, tipo assim, aconteceu semana passada e já prenderam o cara, né? Então, pra vocês verem como a lei aqui é bem... é bem diferente, né? Tipo assim, o cara tá preso ainda e tá aguardando o julgamento, né? Se fosse no Brasil, se tivessem prendido, já teriam soltado, já, né? Essa semana também aconteceu uma situação bem bizarra com um amigo meu, né? Ele sofreu um acidente, né? Ele bateu no carro com uns adolescentes aí, né? Tipo, eu falo adolescentes assim, mas deviam ter uns 20 anos por aí, né? Tudo cara de gente nova, assim, né? Ele bateu na traseira do carro, né? E aí, quando ele saiu pra conversar, né? É, porque quando você bate o carro, né? É natural você tecer do carro e ver o que aconteceu, né? E conversar com as pessoas pra poder acionar seguro, esse tipo de coisa, né? No que ele saiu, tinha uma pessoa do outro lado da rua lá que se aproveitou da situação e entrou no carro dele e roubou as coisas dele, velho. Roubou o dinheiro que tava ali em cima, ali onde fica o porta-copos, né? Por pouco não roubou os documentos dele porque ele viu a tempo e voltou, né? No que ele voltou, a pessoa pegou o celular dele que tava no porta-celular, assim, né? Que a gente deixa no carro, né? Pegou o celular dele e jogou longe, né? Pra, tipo, meio que despistar ele enquanto ele ia pegar o celular e o cara pegava o resto das coisas, né? Por sorte não roubou o notebook dele que tava no banco de trás, né? Mas, assim, eu achei muito bizarro, né? A pessoa, além do transtorno do acidente, ainda ter que lidar com um assalto ali, um roubo, que foi puro oportunismo, tá ligado? Então, pra vocês verem, né? Não é um mar de rosas, né? Aqui também acontece as coisas, né? Então, respondendo a pergunta aí do título do vídeo, né? É perigoso morar em Newark? Se você fizer uma comparação direta com a cidade do Brasil, não. Não é perigoso, né? Mas, igual eu falei, violência tem em qualquer lugar do mundo, né? Então, é uma coisa que tá no ser humano, infelizmente, né? Comparado com outras cidades dos Estados Unidos, ela é perigosa, né? Mas não vou dizer que é a mais perigosa, porque tem um ranking de cidades perigosas aqui dos Estados Unidos e Newark nem tá incluída nesse ranking, né? A cidade mais perigosa dos Estados Unidos é St. Louis, né? St. Louis, seguida por Michigan e depois vem Memphis, né? Então, essas são as três mais perigosas, né? Eu vi, nessa lista que eu vi, Newark nem tá incluída, né? Então, pra vocês verem, né? É perigoso, é... Tem alguns lugares, tem alguns pontos aqui que dá medo você andar, né? Eu vou fazer um vídeo mostrando as partes que ninguém mostra aqui dos Estados Unidos, né? As partes mais pobres, né? E aí vocês vão ver como que é. Mesmo a cidade sendo pobre, né? Ela é bem diferente das cidades pobres do Brasil, né? Como toda cidade onde tem pobreza, né? O nível de criminalidade é um pouco mais alto, né? Isso daí, esses coeficientes são relacionados aí, né? Mas é isso, gente, pro vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí, né? Assim, apesar de ter violência aqui, né? Nem se compara, né? Eu já mostrei em outros vídeos pra vocês que a gente anda à noite aqui. Tem gente que volta do trabalho de madrugada. A gente sempre volta tarde da noite, quando a gente vai pra shows, né? E assim, não é perigoso igual no Brasil, né? Mas em alguns pontos da cidade tem que tomar cuidado, né? Principalmente porque tem pontos da cidade onde tem gangues, né? É aí onde tem mais violência, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aí, né? Pra ajudar na divulgação do canal, né? Se inscreva no canal se você chegou agora, né? E ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!